Eu vou ser o teu presidente A primeira dama A primeira dama Pode ser a Michelle e a Obama A primeira dama Estou a ficar sem ar Gosto a respirar Precisava de dizer que o tempo é lento Quando tu não estás com mim Estou a sufocar Gosto a te desligar Mas a minha boca tem saudades Namorar o teu ouvido Eu não curto, mas nunca te encontro Será que é por mau comportamento? Tu sabes bem que eu nunca fui perfeito Mas só na tua mente Eu vou ser o teu presidente A primeira dama Pode ser a Michelle e a Obama A primeira dama Falta o teu abraço Diz-me o que é que eu faço Precisava de dizer que o tempo é lento Quando tu não estás Sei que te meigoei Sinto alguém ser rei Mas a minha boca tem saudades Mas a minha boca tem saudades Namorar o teu ouvido E a boca Não luta Mas nunca te encontro Será que é por mau comportamento? Tu sabes bem que eu nunca fui perfeito Mas só na tua mente Porque com o outro É que eu vou ser Eu topeço a gente E com a minha boca E com a minha boca Vou me dar uma Pós sim, a Michelle e a Obama Seja tão esquerda, direita Quando a cabeça se deita Ela fica a pensar em ti Quando a tua beleza se deita Tu vai cheio pra mim Seja tão esquerda, direita Quando a cabeça se deita Quando a cabeça se deita Tu vai cheio pra mim Seja tão esquerda